E vamos mostrar tudo pra vocês, como que ficou aqui, porque a obra já acabou, né Ingrid? Já acabou, tá gente? Agora de manhã... Agora não, agora de manhã não, né? Agora a gente tá tarde, mas de manhã a gente lavou aqui, não parece... Não parece, gente. Olha só. Mas o que que acontece? Aí a gente trouxe a mercadoria, colocamos os papelão no chão, colocamos as mercadorias em cima, tá? Uns pallets no chão, colocamos os mercadorias em cima, e agora a gente tá arrumando as prateleiras. As janelas já foram tampadas, olha só. Tampado aqui, tampado lá e tampado lá, tá? E o arco no meio do caos, o que que chegou? Gente, no meio aqui do Furacão 2000 chegou mais uma reposição da Matins, né? Inclusive a gente vai mostrar pra vocês aqui da Matins e da Cabe, que é parceira aqui do canal. Vamos lá então. A gente dessa vez, ela quis colocar o Bombril e o Assolan. Ela falou, ó, quero colocar mais barato aí. Eu vendo bem o Bombril aqui, tá? Só que agora, como a mercadoria tá maior, eu vou poder expor também o Assolan. E o que que acontece? O Assolan, gente, é bem mais barato do que o Bombril. Exatamente. Bem mais barato mesmo, a diferença, tipo assim, aqui pra gente na Matins é berrante. Então eu vou ter o Assolan pra quem quer levar uma bucha mais barata, sabe? Aqui, gente, cotonete. Cotonete não tem jeito, galera. O melhor preço é na Matins disparado. E vende muito aqui. Isso, e batido. Tá? Isqueiro, gente. Isqueiro nosso tinha acabado, tava em falta. De manhã, tá? Porque eu tô fazendo umas mudanças aqui, mas eu tô atendendo. Às vezes alguém passa, ah, você pega pra mim? De venda de isqueiro, porque não tinha. Suco flash também nosso tava bem... Suco flash também, gente, a gente vende muito esse suco aqui, tá? É o que faz dois litros, aquele mais baratinho. Então veio bastante ali pra poder fazer a reposição. Albany. Que é o Albany, né? Então veio dois peques de Albany na Matins também. É até bom o pessoal ver o que a gente compra na Matins, porque já grava o que é barato lá, gente. Porque essas coisas aqui são baratas lá. O Albany lá é muito toque. Tá, aqui, gente, Nescau. Gosto de ter Nescau na prateleira, tá? Mas o que que acontece? Não gosto de ter muito Nescau. Porque não é porque a gente aumentou o espaço, que eu vou colocar caixas e caixas de Nescau, você não tô bem cliente, mas não tenho tantos, tá? Então lá fraçona, de três em três, o preço tá ótimo e converta. É verdade. Aqui, novidade para a gente. Você tem aí, me conta se vende bem, porque aqui... Gente, o pessoal tava pedindo bastante esses chocolates de bolinha. Então, veio agora esses de bolinha. Não, mas de bolinha não. Esse aqui é de bolinha, né? Você vai ver que é novo. E aí, aqui são uns trentos que a gente já trabalha há muito tempo, que sempre vende. Mas o pessoal tava pedindo desse. Vamos ver. Vamos ver se vai vender ou não. Caixa. Uma caixa de leite condensado, né? E aqui, gente, detergente IP. Detergente IP. Transparente ou amarelo? Amarelo, amarelo. Isso aí. Então, uma caixinha de detergente, gente, uma compra bem simplesinha. Na Martins aqui pra gente, acima de R$350, ele já tá isento dos impostos, né? E com frete grátis. Mas essa compra aqui deu uns R$500 e pouquinho, tá? Foi o suficiente pra gente poder repor aqui. O Isaac também tá no meio. Pra gente poder fazer uma reposição, já colocar alguns produtos novos também, igual o Trento aqui. O Trento Bits, tá? Lembrando que o link da Martins, quem tiver interesse, tá na descrição, tá? É só você clicar no link aí, faz o cadastro lá. E é apenas no CNPJ, pra você que já tem o CNPJ. Fala aí. Você acha que a gente tem isso aqui hoje? Porque, gente, hoje tá um caos, hoje tá loucura. A gente tá trabalhando de portas fechadas, porque a gente praticamente quase não tá atendendo hoje. De manhã, ainda tinha gente que pedia algumas coisas pra pegar. Agora, Tati, eu tô atendendo zero. É só abrir a porta pra poder gravar esse vídeo pra vocês, então o áudio sai bem ruim, né, Jorge? Sai, aí. A gente vai colocar essa porta de novo e continuar aqui. É, gente, vou mostrar pra vocês como que ficou aqui, tá? Em vários ângulos, ó. Desse ângulo aqui, ó. Olha só pra vocês verem. Então o Isaac tá lá, os salgadinhos já estão ali, o ventilador já tá na sua posição também. E pra cá tá os produtos aqui, ó. Tá os produtos aqui. Gente, vamos lá. Nossa prateleira que a gente comprou, eu ainda não consegui pegar ela, tá? Porque a pessoa ainda tá usando. Mas eu vou tentar colocar tudo que eu tenho aqui nessas nossas prateleiras. Ou seja, a gente vai fazer uma montagem agora legal, mas depois que aquelas prateleiras chegarem, a gente comprou quatro prateleiras. Quando as quatro prateleiras chegarem, aí vai ficar melhor ainda, tá? Vai ficar melhor porque a gente vai poder usar o meio também, ó. Pode ver que no meio tem bastante espaço pra gente poder usar. E aí agora, com o tempo, primeiro a gente vai organizar as que a gente já tem, que é essas aqui, ó. Então a gente já tá colocando nas posições ali. Vem o freezer pra cá também da Consul. Vem o balcão pra cá, né? O caixa também vem pra cá. Não veio ainda porque não tá dando pra fazer tudo ao mesmo tempo. Mas aí quando vier pra cá, a gente vai ter como planejar melhor o que comprar pra poder preencher mais a mercearia. Eu tenho mais em casa onde eu tô lotado de mercadoria. Tá realmente, agora eu tô precisando acessar pra mais compras. e tentar pegar as quatro prateleiras. É, gente, as prateleiras tá precisando já, porque agora a gente já tá com espaço aqui, só precisa, né, Elson? Só precisa de ela. Mas aí daqui a pouco eu acho que vai ser resolvido também, aí vai chegar as prateleiras. Aí a gente vai fazer uma sessão aqui de pães, ó. Pães e biscoitos. Matinal, né, gente? Matinal. Uma sessão matinal aqui nessa parte, ó. Depois pra cá, acredito que já vem mercearia, mas aqui vai ser mercearia da manhã também. Leite, café, chá, essas coisas, né? Exatamente. Aí que eu fiz, produtos de mercearia. Depois vai vir produtos de higiene, tá? Do lado de cá vai ser produtos de limpeza. É, a limpeza a gente vai separar pra cá, ó. Pra cá. Vou ficar nessa prateleira aqui desse canto aqui, ó. O que eu tô meio assim hoje é porque eu preciso fazer uma parte de perfumaria. Você tá entendendo? Então é bem capaz que hoje eu embole a perfumaria lá junto com a higiene. Tá? Muito com os papéis higiênicos ali, o negócio aí. Isso, é bem capaz que eu embole ela ali hoje. Pra quando chegar a prateleira, eu acredito que essa semana ela já chega, pra enquanto chegar a prateleira, aí eu vou fazer uma prateleira de higiene e uma prateleira de perfumaria. Exatamente, exatamente. Mas a de limpeza, é certeza que a gente queria caprichar nela, então a gente vai colocar uma ali, ó. De limpeza bem bonita. Gente, o que vocês acharam aí da pintura, do espaço? Comentem aí. É bem capaz que eu tenho que embolar aqui também. Os biscoitos. Porque quando chegar a outra prateleira, eu vou fazer uma sessão só de biscoitos recheados. Ou seja, hoje vai ficar tipo 60% arrumado na mercearia. Os outros 40% é quando chegar a prateleira, né, Joao? É, o Isaac tá trabalhando ali, você viu? Ele já guardou o lixo ali no lugar. Ele tá aqui gravando. Ele tá trabalhando muito bem. Ô Isaac, parabéns, hein? Parabéns, filho. Olha lá, ele tá na função, tá fazendo ali, direitinho. Então, gente, é isso, né? Vamos continuar aqui trabalhando, vamos fazer o possível pra poder entregar, começar a atender hoje ainda. Mas se não der, amanhã, ao longo do dia, a gente já... O que é esse atendimento hoje, tá? É fechar as portas e voltar a focar aqui. De manhã, eu estava insuportável e o Joao estava cantando musiquinha. É, porque a obra acabou, né, gente? Graças a Deus. Mas a Andy não. A Andy tá no boladão, né, por causa das reposições. Nossa, cara, agora, vira a câmera pra sua cara. É a cara. Gente, a minha cara é uma cara de cansado também, por causa da obra aí e tudo. Mas tô feliz, graças a Deus. Fim, acabou, gente. Agora é só arrumar, olha lá. A prateleira, a gente limpou as prateleiras de manhã. O que deu mais trabalho foi limpar as prateleiras. A Andy falou, nossa, não sei o que tinha aqui. Tinha tanta sujeira, tanto pó. Isso mesmo. Mas aí a gente limpou, o Isaac falou isso mesmo lá atrás, né, Isaac? É isso, gente. Como que vocês acharam, né? Ficou bem diferente, mudou bastante. Comenta aí. Deixa nos comentários. Então, fiquem bravos com a gente agora, porque agora o nome é certeza, tá? A gente vai colocar a sujeira de manhã. Deixa o like no canal. Deixa o like no canal. O que foi? Deixa o vídeo, o like no canal, pra vocês fazerem uma festa. E vocês vão fazer pra vocês virem junto na festa. E vai ter um super laicão. Um super laicão. Então, essa é a deixa já, pra gente finalizar esse vídeo. Tchau, tchau, amiguinhos. Tchau, tchau, amiguinhos. E até o próximo vídeo. Valeu.